Esse é um Volkswagen Nivus Highline 2022, motor 1.0 turbo, um carro espetacular que eu vou te mostrar a partir de agora. O vídeo de hoje é sobre um Volkswagen Nivus 2022 da versão Highline 1.0 turbo. A gente vai ver a lista de equipamentos, segurança, espaço interno e esse motorzão 1.0 turbo. Vamos começar pela frenteira do Nivus então. Pessoal, chegando aqui na parte da frente, a gente tem uma frenteira muito bonita. Esse aqui é um carro muito bonito mesmo galera, um carro muito acertado o design dele, meio cupê assim ó. Não tem ninguém que ache esse carro feio, então é um carro muito bacana. E aqui a gente tem um motor 1.0 turbo aqui embaixo. Esse motor 1.0 turbo gera 116 cavalos a 5.500 giros e 20,4 quilos de torque a 2.000 giros, fazendo 1.0 em 10 segundos, o que é muito bom. E chegando aqui na traseira do Volkswagen Nivus, na versão 200 TSI né. Aqui a gente tem o emblema pra gente saber que é essa versão 200 TSI e o nome pra gente saber que é Volkswagen Nivus. A abertura aqui na chave ou pelo botãozinho, a gente tem acesso aos 415 litros de capacidade do Volkswagen Nivus. Porta-maras bem forradinho, muito bem acabado. Temos iluminação divisória também, porta-maras muito bacana, espaço interno muito bom. E estamos aqui no banco de trás do Volkswagen Nivus, a versão Highline 2022 1.0 turbo. Já vai deixando aí o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Afinal esse vídeo aqui ó, vai ficar sensacional. E aproveita e me segue no Instagram também, arroba carros com o Dudu, porque tem muito conteúdo bacana que eu tenho certeza que tu vai curtir muito. Pessoal, eu tava muito ansioso pra gravar esse carro aqui e agora, vamos lá, vamos lá. Pessoal, banco de trás aqui, tô muito bem, até me faltam aqui 4 dedos pra não bater o joelhinho no banco da frente né. Que vocês lembram que eu tenho 1,85m né, sou um animal de grande porte, mas eu tô assim, confortável né, diga-se de passagem. 4 dedinhos aqui, e pra não raspar o topetinho no teto, ah, daí me sobra um pouquinho menos, 3 dedinhos. Realmente aqui, se eu ir aqui pra trás, realmente me sobra 1 dedo, 2 ali, porque como ele tem um design meio cupê né, ele prejudica um pouco o espaço pra cabeça de quem vai aqui atrás. Então se tiver 1,90m tu já não vai muito confortável aqui na traseira do Volkswagen Nivus. Mas né, infelizmente a beleza atrapalha a funcionalidade. Gente, é a vida. Pessoal, outros pontos bacanas aqui do Nivus é esse banco aqui, banco muito confortável de couro. A segurança também é muito reforçada. Esse carro tem 6 airbags, controle de tração, instabilidade, auxiliar de partida em rampa, e também tem piloto automático adaptativo, que eu vou explicar pra vocês depois ali na frente. Mas é um carro muito completo. E já que eu esqueci de falar antes, a gente conta também com Isofix aqui no banco de trás pra segurar a cadeirinha infantil, o que é muito bom. Só que também tem uns pontos negativos né pessoal. O acabamento aqui da porta é um deles. Plástico duro pessoal, é realmente plástico duro mesmo, plástico de gol mesmo, plástico bem simples, realmente aqui é tudo plástico. Claro, tem bons arremates, mas é plástico duro né. Até aqui, onde tu coloca o cotovelo é plástico. Pelo menos a gente tem o vidro elétrico pra quem vai aqui atrás. Outra coisa que nós não temos aqui no Volkswagen Nivus é alça de mão. Não temos alça de mão aqui no Volkswagen Nivus, assim como no Virtus. Infelizmente a gente não tem né, temos apenas um ganchinho né, que já... Pra suprir a falta de alça de mão né, claro que não vai suprir. Pelo menos o teto é bonitão, a gente tem um teto preto que dá um ar de requinte pro carro né. Um design muito mais bonito né. E suja menos né, parece sujeira assim muito menos que um teto branco. Falando agora mais dos bancos, a gente tem bancos de couro, essa versão de couro bacana. Os bancos são bem confortáveis e a gente tem apoio de cabeça e cinto de três pontos pra todo mundo. Como eu já falei, esse é um carro muito seguro. Na questão da segurança, esse carro aqui tirou nota máxima no crash test do Latini Cap. Cinco estrelas, realmente um carro muito completo na segurança. Assim como os outros carros da Volkswagen também são realmente nessa parte, nesse quesito. A Volkswagen dá show. E aqui no final do console central, a gente tem uma surpresinha pra quem vai aqui atrás. Na verdade duas né, a gente tem saída de ar, já sacou. Brincadeiras à parte. Saídinha de ar boa né, já que temos saída de ar aqui, sempre com uma coisa muito bem-vinda. E bem bacana. E aqui a gente tem uma tomadinha USB, uma portinha USB pra tu ir carregando teu celular. Enquanto tu vai jogando Free Fire, que eu sei que tu curte jogar Free Fire né. Seu platina. Agora, vamos ir pro banco da frente e ver qual que é a condição pro motorista e pro passageiro. E chegamos aqui no banco da frente do Volkswagen Nivus. Pessoal, esse painelzão que é coisa mais linda. Olha, tô apaixonado nesse carro aqui. Apaixonei, quero comprar um Nivus. Vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou vender tudo pra poder dar minha entrada no Nivus. Mas, brincadeiras à parte pessoal, esse carro aqui, eu tava muito ansioso pra gravar. Um carro que eu gostei muito do visual. Que eu acho assim, um carro bem interessante. Tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. Mas é um carro muito bem equipado. E um carro muito tecnológico. Na questão da segurança, conectividade. E assim ó. Um carro muito gostosinho, que eu vou te mostrar a partir de agora. Vamos começar aqui pelo volante do Volkswagen Nivus. Um volantezinho revestido em couro. Um volante pequeno, não muito grande. A gente conta aqui com regulagem de altura e de profundidade. O que é muito bom, né? O volante regula muito bem. Aqui a gente tem os comandos à direita aqui. Da multimídia, né? Pra eu trocar de faixa, aumentar volume. Aqueles comandos padrões de todo carro. Esse cara com uma waltz aqui é pra ativar o teu ok Google do teu celular. Padrãozinho. Aqui do lado esquerdo que começa o show. A gente tem aqui piloto automático adaptativo. Que é uma coisa muito bacana, que mais carros deverão ter. Mas por essa faixa de preço é difícil. Ele funciona assim ó. Tu regula ali, vamos dizer, é que nem um piloto automático normal. Tu bota ali, ah, quero que rende a 80, 90 por hora. Tá. Ele vai manter essa velocidade. E conforme o carro da frente for reduzindo, ele vai reduzindo também. Mas digamos que, ah, o carro da frente vai reduzindo, tá em 40. Ele vai reduzindo até chegar em 40. Só que se o carro da frente parar, ele vai parar e o comando vai voltar pra ti, né? O piloto automático dele não é desses, assim, dos mais tops, né? É muito bom, mas ele não retoma sozinho, né? Tu tem que acelerar e fazer tudo de novo, né? Só mais só quando ele para o carro. Daí a gente tem que refazer isso. Mas mesmo assim, naquele par e anda, no trânsito ou na estrada, é muito bom que tu, tipo assim ó. É uma coisa menos que tu precisa fazer e é questão de segurança também. E o volante, pessoal. Volante coisa linda com esse novo logo da Volkswagen aqui. Volante assim com essa base meio achatada. Remete também à esportividade. Um volante muito lindo. Outra coisa linda também. Sou eu, né? Brincadeira. Outra coisa linda também é esse painelzão de instrumentos aqui. Muito completo. Painel todo digital. Esse painel aqui da Volkswagen é nota 10, realmente. Uma das coisas mais legais dos carros da Volkswagen é esse painelzão. Ele é muito completo, pessoal. Sem contar também que ele tem uma excelente visibilidade. Muito bonitão também. E uma tela muito grande também. Ele ocupa a tela inteira do painel. E isso é muito bacana. Aqui ao lado esquerdo a gente tem os mostradores da temperatura do líquido de arrefecimento. Do lado direito a gente tem os marcadores de combustível. Aqui a gente tem o velocímetro, o contragiros, um computador de bordo muito completo desse carro aqui. A gente tem muitas funções excelentes. De consumo, consumo parcial, odômetro, trip. Informações do carro. Muito bacana. E é tudo customizável que a gente pode customizar aqui no painel. Muito bacana. Painelzão aqui. Nota 10. Nota 1000, né, pessoal? Um painelzão aqui. Show de bola. Outra coisa show de bola também é essa belíssima central multimídia aqui. Uma central muito completa, pessoal. Uma central assim, ó. Com espelhamento para Android, Auto, Apple CarPlay. É a central nova da Volkswagen, né? A Volkswagen Play. Que estreou aqui no Nilos, né? Já não é tão novinho, né? Ela estreou em 2021, se eu não me engano. Mas aqui a gente tem uma central muito bacana. A gente tem aqui uma central de toques rápidos. Muito boa. Uma interatividade muito bacana. Muitas funções. Muitas configurações. Dá para mexer em configurações do carro. Customizar muita coisa. Uma central muito completa. Aqui ao lado a gente tem o botão para desativar o airbag do passageiro. Caso tu leve alguma criança aqui na frente. Botão do pisca-alerta. Duas saídinhas de ar aqui. E o ar-condicionado digital. De uma zona só. Mas é digital e tem função alto. O que já é bem interessante. Aqui a gente tem o porta-trecos. Emborrachado, pelo menos. Muito legal. Para não fazer barulho. Que nós temos o botão para ligar o carro. Que esse carro é com chave presencial. E tem start-stop também. Que para o carro em semáforo. Para economizar combustível. Eu não curto muito. Porque acaba tendo um desgaste prematuro. Do sistema de ignição. E do motor também. Mas pelo menos economiza algum combustível. E se tu quiser desativar. Tem como desativar também. Mas aqui, como eu falei. Chave presencial. O que é muito legal. Sempre um detalhe muito importante nos carros. E é um detalhe de conforto. De conveniência. O que é muito bacana. Outra coisa legal também. Que eu esqueci aqui no volante. É que a gente tem trocas de marchas. Atrás do volante. Pelas paddle shift. As borboletinhas. Como tu quiser chamar. Esse carro aqui tem 6 velocidades. No câmbio automático. E a gente pode trocar aqui. Atrás do volante. Que é bem legal. Bem esportivo. Aqui a gente tem. É uma nota do câmbio. Automático de 6 velocidades. Muito bonitona. Tem um detalhe em couro. Metalzinho aqui. Aqui a gente tem também. Trocas manuais aqui. Na alavanca. Só botar aqui para trás. E trocar. Ou pelo volante também. Aqui a gente tem. Uma tomadinha 12 volts. Dois porta copos. Freio de mão convencional. E o apoio de braço. Que corre para frente. O que é bem legal realmente. E também ele se abre aqui. Revelando um espaço interno. Não muito grande. Mas pelo menos dá para guardar algumas coisinhas. Que é sempre legal. Outra coisa bacana. É o porta luvas do carro. Que tem um bom espaço interno. Tem iluminação e refrigeração. O que é show de bola. Que é o primeiro carro que eu gravo. Que tem refrigeração no porta luvas. Bem bacana mesmo. Aqui na parte de cima. A gente tem espelhinho. Com iluminação automática. Muito bacana. Aqui a gente tem as iluminações centrais. Não é em LED. Mas pelo menos tem iluminação. Que já é legal. Aqui a gente tem um porta óculos. Para tu colocar o teu Ray-Ban. Não vai usar Juliette no carro desse. Que é um crime. É um crime. Não me vai Juliette no carro desse. É um crime. E aqui a gente tem outro para sol. Com espelhinho e iluminação automática. Infelizmente como vocês viram lá atrás. O acabamento da porta é plástico. Dúridos. Bem vagabundinho. Plástico bem vagabundo. Bem simples. Mas é o que temos aqui no Nibus. Pelo menos aqui tem um Black Piano. Bonitinho aqui. Mas aqui mesmo é plástico. Aqui a gente tem acolchoado. Pelo menos para o motorista ter acolchoado. Para alguém pelo menos ter acolchoado. Aqui a gente tem o botão para travar e destravar as portas. Os quatro vidros elétricos. Um toque para todo mundo. Para bater os retrovisores. E também os retrovisores elétricos. Aqui é o lado do volante. A gente tem o botão para regular o facho do farol. E também o botão para regular as iluminações. O farol. O farol de neblina. E a gente conta aqui com o farol automático. O que é muito bom. Temos também limpadores automáticos. E retrovisor fotocrômico. O que é o kit bacana. Que todo mundo curte. Todo mundo gosta desse kit. Com as três coisas importantes. Farol automático. Limpadores automáticos. E retrovisor fotocrômico para não se preocupar com isso. E andar tranquilo pelas ruas da sua cidade. E eu quero te lembrar que esse vídeo só foi feito pela nossa parceria com a Sim Automóveis de Rolante. Se você não conhece a Sim Automóveis. É o melhor revendedor de carros da região de Rolante. Itacoara, São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo. Tem muito carro top aqui. Que eu tenho certeza que tu vai curtir. Como esse aqui. É um carro muito top que está aqui. E eu tenho certeza que tu pode comprar ele. Ó. Tua chance. E assim ó. Carro zero. Assim. Novo. Usado. E com as melhores condições para ti. Procar o teu carro. Então. Clica no primeiro link. Aqui na descrição do vídeo. E acesse o estoque completo deles. Ou no segundo link. E fala diretamente com o Iago. Para levar esse Nils para a tua garagem. E no geral pessoal. Eu curti muito o carro. Um carro muito bem equipado. Muito seguro. Muito tecnológico. Um carro assim. Eficiente. E condiz com a proposta dele. Um carro urbano. Assim um carrinho. Não é um SUV. É um SUV compacto. Um SUV meio cupê também. Mas não deixa de ser um SUV compacto. E realmente ele é um acidente de custo benefício. Porque ele é muito bem equipado. Um carro muito gostoso de guiar. Porque ele tem um motor no ponto zero turbo. Então não falta força. Tem força em baixa rotação. Ele consegue ter um consumo muito bacana também. Aliado também. Esse câmbio de seis velocidades. Ele traz um acidente de consumo. Um acidente de desempenho. Então assim. É um carrinho muito acertado. Tanto que ele está vendendo muito né pessoal. Mesmo subindo de preço quase todo mês. Ele continua vendendo muito bem. Porque ele é um carro que agradou muito o público né. Mesmo tendo. Ah. Tem plástico duro por todo o painel. Em tudo. É só plástico duro. Plástico de Gol. É. Não deixa de ser verdade. Mas assim ó. Ele é muito mais que isso né. Um carro seguro. Bem equipado. Um carro tecnológico. E é isso que o pessoal curte né. Pô. Eu mesmo ia gostar de ter um. Porque é um volante bacana. Um painel bacana. Uma central bacana. Um motor bacana. Um câmbio bom. Que não costuma dar problema também. Um câmbio confiável. Tem os equipamentos suficientes para a gente. Para o dia a dia. E aí de conforto também. Então é assim. Um carro muito bacana. Nessa faixa de preço. 130. 140 mil reais. Ele é um carro muito bom. Para te dar uma olhada. Porque ele tem muita coisa bacana. E o preço também. É o mesmo dos seus concorrentes né. E os seus concorrentes não tem tudo isso. Então vale muito a pena. Te dar uma conferida. Agora vamos falar um pouco mais. Do consumo e do desempenho do Volkswagen News. Vamos falar então. Do consumo do Volkswagen News. Com o etanol na cidade. Ele faz médias de 7,7 quilômetros por litro. E 9,8 na estrada. Já com gasolina na cidade. Ele consegue médias de 10,9 quilômetros por litro. E 14 na estrada. Médias muito boas pessoal. Um carro muito econômico. Esse motor 1.0 turbo. Consegue trazer uma excelente economia de combustível. E um desempenho bem interessante. Ele é um carro muito divertido de guiar. Um carro gostoso de dirigir. Muito tecnológico. Muito seguro. Um excelente carro pessoal. Um carro bonito né. Tem lá seus plásticos duros demais. Eu acho que muito plástico duro né. A questão do acabamento. Ficou devendo um pouquinho né. Tem um plástico de maior qualidade. Um tecidinho né. Um pouco mais de acolchoado. E mesmo custando seus 130 mil reais. 140. Ele ainda vem muito forte. Contra a sua concorrência. Então se tu quiser levar esse Volkswagen News. Para a tua garagem. Clica no segundo link. Aqui na descrição do vídeo. E fala diretamente com o Iago. Para sair dirigindo. O teu Volkswagen News. E esse foi o vídeo de hoje. Do Volkswagen News. 2022 1.0 turbo. Deixa o teu like. Se inscreve no canal. E ativa as notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. Valeu. Até o próximo vídeo. E ativa as notificações.